Bom, o ministro é assim para ele, uma boa parte deixa comigo, vamos fazer isso, uma boa parte deixa comigo, vamos olhar para a diretoria da cooperativa, para eles, os líderes, vamos comprar essa proposta, vamos, digam comigo, respira a camisa, vamos, respira a camisa, digam para ele, deixa uma boa parte comigo, para o si também.